Bem-vindo, escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você deve se sentir energizado e pronto para trabalhar duro pelos seus sonhos esta manhã, querido escorpião, enquanto a lua de Ares se aconchega ao cintilante Júpiter. Apenas lembre-se de se concentrar em sua própria saúde e necessidades enquanto diminui sua lista de tarefas, entendendo que você precisa apoiar seu corpo se ele for apoiá-lo no caminho a seguir. Evite atividades imprudentes mais tarde esta noite, quando o eclipse solar enfeitar nossos céus, e tente não seguir impulsos que possam danificar suas estruturas. Planeje ficar quieto em casa quando Luna migrar para Touro, enfrentando Plutão. Você parece fazer uma mudança de suas velhas ideologias para novas. Não pense diferente hoje, isso afetará negativamente sua impressão sobre os outros. Reavalie-se em trospeque do que você realmente deseja antes de fazer qualquer movimento. Bom momento para comprar um novo veículo e outros bens para atender as necessidades domésticas. Você tem trabalhado tanto ultimamente que talvez não tenha muito em que se concentrar no momento, escorpião, e se realmente não há trabalho pela frente, isso é ótimo. Você pode tirar o dia de folga para aproveitar você mesmo. No entanto, se você tiver que arregaçar as mandas e colocar o nariz no rebolo, felizmente não deve ser muito difícil. A lua intuitiva está passando o dia deixando Ares e entrando em Touro e sua eficiente sétima casa de trabalho e rotina, então você certamente pode progredir hoje se realmente quiser. Claro, você não precisa fazer hoje sobre trabalho ou sua saúde ou qualquer coisa que rege a casa 7, mas se você realmente quer se esforçar e manifestar alguma magia, bem, apenas saiba que as estrelas estão apoiando você neste esforço. Agora, então faça isso. Tirar o fim de semana da cabeça pode ser um desafio nesta quarta-feira, enquanto a lua e o sensual Netuno permanecem em sua quinta casa divertida e apaixonada. Então, por que não aproveitar o brilho um pouco mais? Enquanto você exala tanta confiança e poder de sedução, qualquer trabalho criativo que você fizer hoje produzirá resultados estelares. Mesmo uma ida ao seu café favorito é cheia de oportunidades, já que não há como saber quem pode estar desenhando em seu laptop na mesa ao lado. Quando algo, ou alguém, chamar sua atenção, vá atrás. O sol entrará em seu setor de parceria amanhã, querido escorpião. Mas antes que aconteça, ocorre um eclipse solar, solicitando uma redefinição ou um novo capítulo em sua vida relacionado ao trabalho, saúde, hábitos e rotinas. Ele anuncia um período em que você pode iniciar com sucesso novos regimes de dieta, rotinas saudáveis e horários de trabalho satisfatórios. Ou você pode reformular ou melhorar os atuais. Você está em uma posição privilegiada para cuidar dos negócios, lidar com detalhes e aumentar a eficiência. As circunstâncias ao seu redor podem forçar essas questões ou motivá-lo e incentivá-lo a fazer mudanças significativas. É um excelente momento para reconhecer e honrar seus limites em relação ao quanto você pode dar e fazer, e as próximas semanas são perfeitas para trazer mais estrutura à sua vida diária. Certifique-se de controlar o ritmo e evite pular em algo sem pensar. Uma nova direção virá e você não precisa insistir nisso. É comum sentir-se esgotado na época de um eclipse, após o qual sua energia aumenta. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O trabalho vai correr bem hoje, escorpião! Pode parecer que tudo está indo melhor do que o planejado ou antecipado quando a lua em Ares faz conjunção com Júpiter em Ares. A conjunção de fogo amplifica sentimentos de boa índole em sua vida profissional. Então você pode se sentir excepcionalmente satisfeito com seus hábitos, rotina e posição. Os colegas de trabalho também compartilharão sua alegria, o que significa que todos estarão de bom humor. Se você quiser fazer algum ajuste em sua busca de emprego, a conjunção pode trazer muitas novas oportunidades para as quais você pode se candidatar. Este é um momento de planejamento e preparação, escorpião! Então reserve um tempo hoje para se concentrar em maneiras de ser flexível no futuro próximo. Você tem muita sorte hoje, então os projetos nos quais você embarca neste momento serão produtivos, sejam de longo ou curto prazo. Não se queime embora! Quanto mais você se conceder permissão para descansar e cuidar de si mesmo, melhor se sentirá no geral. Mantenha-se em equilíbrio entre trabalho e diversão e tente não exagerar, escorpião! Números da sorte Seus números da sorte para 19 de abril são 31, 16, 27, 49, 18, 30 Amor diário Céus extremamente sombrios estão à frente hoje e amanhã, escorpião! À medida que o sol brilha no céu de você em sua sétima casa solar de parceria, ele sentirá o estalo do chicote da potência de Plutão. Esta batalha afiada não deixa pedra, ou relacionamento, sobre pedra. Você ou seu parceiro podem sentir uma necessidade primordial de controle ou dominação, o que acabaria causando uma mudança bastante acentuada em seu relacionamento. Uma das partes pode se sentir abusada, torturada ou perseguida. Não mergulhe em lutas de poder. Não vale a pena e vai deixar tudo queimado na fúria, o que acabará te prejudicando. Este é um ótimo momento para se permitir apenas se divertir em suas parcerias românticas e se divertir. A lua está em ares e na sua sexta casa do romance. Como você está se permitindo apenas experimentar prazer e diversão em seus relacionamentos? Embora sim, seja importante cuidar dos aspectos mais sérios de suas parcerias, é igualmente necessário lembrar também das partes mais leves. Porque se você se esquecer de fazê-lo, corre o risco de ser inundado por todo o trabalho árduo, que naturalmente todo relacionamento exige, e sentir que é mais um fardo do que algo agradável e satisfatório. Portanto, pergunte a si mesmo quais são algumas coisas que você pode fazer com seu parceiro ou com você mesmo que permitem que você aproveite esses sentimentos. No trabalho Suas finanças estão voláteis hoje e você pode se ver mergulhando em algumas perdas. Não se preocupe muito, pois pode ser uma pequena perda. Tem cuidado. Sua família vem em seu socorro. Você poderá cobrir as perdas muito em breve. Se você está em um negócio, pode descobrir que seus funcionários dão um passo a mais por você. Seja humilde com eles e recompense-os quando chegar a hora. Você gosta do seu trabalho. Você se sente inspirado no que faz. Estas são questões relevantes a serem ponderadas, pois a lua está em Ares e na sua sexta casa de auto-expressão criativa. Pratique trazer mais de sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade de seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde. Seus hábitos alimentares nunca foram muito bons e todas as suas boas intenções geralmente evaporam ao ver saborosas comidas rápidas. Mas você não pode se dar ao luxo de continuar assim. Você precisa evitar lanches fritos e açucarados hoje, pois comer junk food pode resultar em sérios problemas estomacais. O dia é mais adequado para criar um regime alimentar novo e mais saudável. Você é mais criativo e expressivo sob esta influência planetária, escorpião. Incentivando você a gastar tempo com seus materiais de arte hoje. Tente reservar um tempo para sentar-se com sua criatividade e deixá-la fluir através de você. A meditação limpará sua mente de pensamentos distrativos hoje. O quartzo azul é uma pedra acalmante e harmonizadora que trará equilíbrio ao corpo hoje. Coloque um pedaço de quartzo azul perto de seus projetos ou atividades criativas para ajudá-lo a encontrar foco e clareza. As laranjas são conhecidas por serem ricas em vitamina C, e o suco de laranja espremido na hora é uma adição refrescante a qualquer café da manhã. Comece o dia com um copo de suco de laranja espremido na hora para ter mais energia e saúde hoje, escorpião. Família e amigos. As estrelas se alinharam para ajudá-lo a encontrar a pessoa dos seus sonhos. Ele ou ela será vetureiro e com um senso de humor bem desenvolvido. Você pode não ter imaginado alguém exatamente assim, mas ele ou ela chegará muito perto do que você deseja. Portanto, certifique-se de expressar seu gosto e dar uma dica sobre seus sentimentos. Sim, sim, você veio aqui em busca de um horóscopo amoroso cheio de prazer potencial, escorpião, mas não atire no mensageiro porque isso não é exatamente o que está escrito em seu programa planetário pessoal para o dia. A lua intuitiva está vagando por Ares e sua sexta casa de trabalho e rotina, que por acaso é o domínio natural meticuloso de virgem. Então você está muito mais disposto a fazer as coisas na sala de reuniões do que se concentrar no quarto. Isso não quer dizer que você não possa se divertir sob esta energia, mas que você estará muito mais ocupado com questões de trabalho do que com qualquer coisa amorosa. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! 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 Tchau!